Exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grion de Monfort. Mês de preparação para a consagração à Santíssima Virgem. Os Doze Dias Preliminares Nono dia Oração Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 25, dos versículos 31 ao 46 Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai! Recebem em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Estava com sede, e me destes de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes. Doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e viestes até mim. Então os justos lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber. Quando foi que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos a ti? Então o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Com sede, e não me destes de beber. Eu era forasteiro, e não me recebestes em casa. Nu, e não me vestistes. Doente, e na prisão, e não me visitastes. E esses responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um destes mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação Julgamento do escravo do mundo e do escravo de amor Cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, Num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo número 1022 No entardecer da nossa vida seremos julgados sobre o amor São João da Cruz Olhemos sempre para o fim das nossas ações e meditemos sobre como nos encontraremos diante do Deus no dia do juízo. Neste dia, não poderemos ser desculpados e por ninguém seremos defendidos. Devemos nos afligir por nossos pecados e desde já nos arrependermos deles, pois além do túmulo já não há o que fazer. Com a morte dá-se início à definitiva existência, onde receberemos do juiz supremo a sentença imutável. No julgamento, nada é ignorado por Deus. Pensamentos, palavras, ações, nenhum profundo do nosso ser. Tudo veremos diante de Deus. Todos os pecados, as graças derramadas sobre nós, mas que foram desprezadas, e também os exemplos que nos deram os bons e que, culposamente, foram tomados por ridículos. Os escravos do mundo, que em vida abraçaram os bens passageiros e temiam ser ridicularizados pelos juízes humanos, tremerão diante do juízo de Deus. Enquanto os escravos de Maria, por desprezarem o juiz mundano, alcançarão a vitória e a recompensa do Senhor pelas virtudes praticadas. Diante da sentença final, esses verdadeiros devotos concluirão que foram de infinita vantagem os esforços empreendidos para tomarem o caminho do bem, como seus atos de amor a Deus, a dedicação e o serviço ao próximo e a sua firme resolução de servir a Santíssima Virgem. Os servos do mundo serão acompanhados ao juízo final. Meramente pelos seus pecados não arrependidos e pelo demônio, que os reclamarão como sua posse. Porém, os escravos de amor da Virgem Mãe serão apresentados por ela própria, que se colocará diante deles como poderosa advogada, ornando os seus pequenos méritos e virtudes. Maria Santíssima, sendo Mãe de Misericórdia, tornará o purgatório dos seus escravos o mais feliz, o mais curto e o mais consolador de todos os demais, na medida em que eles despojaram-se com generosidade dos próprios méritos em favor da sua honra. Que grande motivo de esperança nos deve levar a entregarmo-nos totalmente com grande ardor a Maria. Oração Maria Santíssima, confirmai em nós a resolução de a vós nos consagrarmos inteiramente. Ensinai-nos o desprezo pelos juízos do mundo e o santo temor a Deus. Sede nossa luz, nosso ideal e o amor do nosso coração, para que sejais também o refúgio na hora da morte. Amém. Jaculatória, Virgem Santíssima, sede nossa advogada no dia do juízo. Saudação à Nossa Senhora, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema o réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E aí